Capítulo 25 Segunda-feira Luzia, Giovanna Antonelli, resolve se relacionar com Beto, Miguel, Emílio Dantas, Remy. Vladimir Brita, vai atrás de Carola, Débora Seco, Luzia se relacionou com Beto, Miguel enquanto estavam. Em Baiporam, conta Groa, André Dias, a Cacau, Fabiola Nascimento, Carola tenta convencer Valentim, Danilo. Mesquita, a interpretar a canção do pai na frente de um jornalista e o garoto se. Zanga, Roberval, Fabrício Boliveira, dá uma sugestão a Rosa, Letícia Collin, Selma Carol Fazul, faz. Perguntas a Maura, Nanda Costa, a respeito do relacionamento das duas, Karen, Maria Luísa Mendonça. Se desculpa com Manuela, Luísa Arraes, Dodô, José de Abreu, permite que Emí seja funcionário. Do bar a Pós-Nana, Arlete Salles, insistir, Luzia é mãe de Icaro, Taiso é de Pica. Sabendo Galdino, Narcival Rubens, quando vai atrás de Cacau obedecendo ordem de Laureta, Adriana Esteves. Zefa, Cláudia de Moura, resolve falar com o filho quando Severo, Odilon, Wagner, culpa Roberval. Pelo fato da família estar decadente em conversa com Edgar, Caco Siocle, a respeito do. Homem que foi ao bar procurando pela mãe, Icaro faz perguntas a Cacau, na praia. Luzia flerta com Beto, Miguel, a respeito da proposta de Roberval, Rosa fica pensativa, Galdino deve vigiar Rosa, ordena Laureta, Rosa faz amor com Icaro, Icaro e Laureta se vêem. Capítulo 26 Terça-feira Laureta retorna para casa com raiva, após ser despreza por Icaro, Luzia faz amor com Beto, Miguel, Manuela admite a Cacau, Danilo e Ferreira, ser contra o namoro de Icaro e Rosas. Mauro e Selma devem chegar em um acordo, recomendo a Rosa, que fica ao lado da mãe para lá arrumar um emprego, a Cacau apoia Carola e Valentim é contra, e o menino ainda bate boca com a mãe. O povo tem que achar que Selma está mal por perder Lourival, Jackson Costa, e por isso ela tem que ser mais convincente, diz Roberval. Remy, envenena, Ionan, Armando Babaioff para Doralice e Coberta Rodrigues, Edgar Pune. Rochelle quando a filha diz respeitosa com Karen, Remy faz de tudo para Ionan aceitar ter um encontro com ele, a respeito dos filhos, Luzia conversa com Beto, Miguel, sentindo ciúmes. De Rosa, Icaro fica furioso com Robert Valcarola diz que Laurita deve utilizar Icaro para saber onde está Luzia quando a vilã faz de tudo para não demonstrar estar a fim. Do garoto, ele e Beto Falcão são a mesma pessoa, diz Miguel a Luzia capítulo. 27 quarta-feira o que Beto, Miguel contou deixa Luzia desnorteada, Laureta tem que lhe auxiliar. Suplica Carola, Icaro bate boca com Cacau, Beto fica sabendo por Luzia que o filho deles morreu, pêbado, e Onan é encaminhado para uma boate por Remy. Carola faz de tudo para saber se Beto está namorando Luzia, Manuela é exaltada por Zefa e deixa Rochelle zangada. O desaparecimento de Luzia, Ariela deixa Manuela com suspeitas, bêbado, Icaro deixa um lugar e deixa Acácio aflito, Remy busca maneiras de prejudicar o conceito que as pessoas têm de Iona. Laureta fica fora de si quando Rosa ganha a declaração de Icaro, capítulo 28 quinta-feira. Laureta auxilia um cliente de Rosa a bater em Icaro, onde moram os sogros, Doralice. Vai atrás do marido, Laureta e Icaro embarcam para o rio depois que ela lhe dá tranquilizantes, Ionan deve ser agarrado, ordena Remy para duas prostitutas, Maura sofre assédio do delegado e Ionan vê, Severo não paga os seus funcionários e eles vão embora da mansão dele para o local onde, Supostamente, o herdeiro deles está sepultado, Luzia encaminha a Beto. Com a finalidade de ter programa com Rosa, Valentim solicita dinheiro ao avô, Beto e... Uma mulher estão juntos, conta Madalena a Carolas no hotel, Laureta se distrai com Icaro. E vice-versa, Carola resolve procurar Beto, Oberval pergunta a Cacau se aceita serem sócios para... Sair com Rosa, Valentim se prepara, ao ver que o cliente é Valentim Rosa se... Espanta, Luzia vai atrás de Beto ao achar que ele está atrasado para voltar do... Mar, Luzia ofende Carola e vice-versa ao se verem, Valentim pergunta se Rosa quer namorar. Com ele lhe dá um beijo, Beto não vê Luzia ao retornar para casa. E fica aflito, capítulo 29 sexta-feira com a finalidade de não dizer a Beto... Que teve encontro com Luzia, Madalena recebe dinheiro de Carola querendo retornar à capital baiana. Luzia recorre a um pescador depois de escapar de Carola, Carola telefona para Remy, Manuela. Fica sabendo pelo irmão que ele está no Rio, Luzia surge no estabelecimento da irmã. Carola resolve pedir conselhos a Laureta quando Remy resolve não lhe auxiliar, o ciúme excessivo. De Doralice é alvo de reclamação de Nestor Francisco Cuoco. Doralice pede para Ionemli proteger ao ser ofendida por Agenor. Roberto Bonfim, Oberval passa instruções a Selma a respeito. Do que ela deve falar ao conversar com os jornalistas, no estabelecimento de Cacau, Beto. Vai atrás de Luzia, Karen volta a ficar perto do marido ao bater boca com... Severo Carola fica sabendo por Madalena que Beto foi embora de Baiporam, Beto não deve... Saber nada de Luzia, ordena Naná, a respeito do filho que teve com Luzia, Beto. Faz perguntas a Carola, Ícaro ganha roupas de Laureta, ao ficar sabendo que o Laureta e... Ícaro viajaram, Rosa se espanta, Ícaro fica sabendo por Laureta que a mãe está na... Capital Baiana, capítulo 30, sábado a respeito do que Laureta lhe falou a respeito... Da mãe, Ícaro fica fora de si, Laureta conta o lugar no qual Carola estará... No período em que não estiver em casa, Beto compõe uma canção com o auxílio... Do filho, a respeito de Luzia, Ícaro faz perguntas a tia, Valentim dá uma recomendação... A respeito de Carola para o pai, ele se espanta, o motorista de Severo... Passa a trabalhar como espião para Roberval, Cacau diz que quer pensar um pouco para... Ver se concorda em ser mulher de Roberval, o delegado Viana fala a respeito de... Maure deixa Ionan revoltado, Jurali se proíbe Ionan de retornar para onde moram, Laureta festeja... A briga de Ícaro e Rosas Manuela fica sabendo pelo irmão que a mãe está... Na capital baiana, Beto resolve algo a respeito de Carola, Valentim chama Rosa para acompanhá-lo... Na apresentação de Luzia, Ariela, Luzia fica sabendo por Cacau que o filho já sabe que... Ela está na capital baiana, Ícaro enfrenta o irmão, Carola tem que retornar para casa... Solicita...